E aí galera, eu quero falar aqui do Dania Rockstar, meu afinador Signature, aqui é RST4, acabou de chegar, meu afinador Clipping, tá vendo aqui ó, it's on, legal que também que tem ó, por vibração, né, você coloca aqui no braço da guitarra, coisa que não precisa de cabo, não precisa de muita parafernália, em qualquer situação backstage pode dar uma barulheira, você coloca aqui no, ó lá, verdinho afinado, facinho, encaixa em qualquer lugar pra levar no bolso, a própria vibração da corda com a madeira, a guitarra nem precisa nem tá ligada, ó lá, verdinho afinado, pra fazer barulho precisa afinar também, falou? Isso mesmo, a guitarra desafinada não é mais desculpa, não, aqui ó, Rockstar, a cara, certo?